E aí pessoal, é um grande desafio fazer um violão solo soar bem nesse mundo barulhento que tudo é muito volumoso, muito pesado mas se a gente quer colocar nossas gravações nas plataformas digitais não adianta querer colocar muito baixinho porque não vai converter bem Então vou mostrar aqui como eu peguei esse violão super bem tocado, super bem gravado sem nenhum plugin soando assim E transformei nisso aqui E não acho que isso é um truque de volume não, tá? Se eu colocar as duas no mesmo volume, você vai notar que tem uma diferença muito grande Sacou a diferença? Vou explicar tudo, vamos lá Já alerto que eu não gosto do título do meu próprio vídeo que é violão clássico e muito menos música erudita mas eu preciso colocar nome para as pessoas chegarem no vídeo e são nomes muito buscados Inclusive o Glauber Carvalho, que é o compositor dessas músicas e violonista ele define o próprio estilo como violão instrumental brasileiro que faz muito mais sentido, né? E já aproveito para agradecer o Glauber por liberar e mostrar a mixagem aqui do trabalho dele mixagem que eu fiz, masterização também e não deixa de ouvir todas as músicas dele são bem legais, é só clicar aqui no card tem uma playlist lá de mixagens que eu fiz só descer um pouquinho que você vai achar o Glauber lá Essa música se chama Espelho e vamos ouvir esse mesmo trechinho que eu coloquei antes para ambientar os ouvidos aí Linda performance dele, né? Para quem tem curiosidade, eu pedi ele para explicar como que ele gravou ele gravou em casa, com excelente violão, feito por Luthier e tal toca pra caramba, então esse é o grande diferencial, mas também usou um microfone AKG C414 na boca do violão um AKG P170 no braço do violão e ligado direto na interface igual a minha aqui, SSL 2+. Eu vou explicando com todos os plugins ativos aqui que vai ficar mais fácil de perceber do que desabilitar tudo e ir subindo, tá? Como foi gravado com dois microfones, eu processei cada um de forma separada Ambos começam com um limiter só para reduzir o excesso de energia mesmo quando toca forte e depois um diésser, tá? Esse diésser é para reduzir o excesso de aquele som de unha, digamos assim, né? E alguns arrastados que dá na corda do violão embora eu não goste de tirar muito isso porque eu acho que faz parte da performance Como ele também gostou, fiquei na boa Ouvindo só o diésser, o que ele tá fazendo, os dois aqui perceba, nos dois canais Pode notar que do lado direito tá tirando mais do que do lado esquerdo Isso que vocês estão escutando é o que tá sendo retirado Por isso que eu coloquei independente Eu não quero que quando reduza o lado direito, ele também reduza o lado esquerdo Poderia ter feito isso de outras formas, usando dual mono Mas foi assim que eu optei fazer Esses dois canais eu fechei em um summing Um canal auxiliar que recebe tudo isso E para preservar o grave do violão de uma forma bem natural Esse plugin aqui que eu sempre falo faz muita diferença É bastante caro, Surf to the Oxound Porque ele controla os graves ali quando precisa Não é um alcoolizador com corte fixo Então olha como é que ele tá atuando aqui No modo soft e no modo mid-side Ele altera o meio, o mid, independente do side Porque o link aqui tá em 0% Eu sei que é bastante avançado o que eu tô falando Mas note Isso que ele tá tirando, o que tá em delta aqui ó É aquele grave barra médio grave do violão Que tende a embolar legal Mas eu não queria cortar só quando a energia for excessiva Então esse plugin faz mágica Não tenho ele, como é que eu faço? Eu uso um multibanda Do próprio software que você tiver aí, tá? Não chega no mesmo resultado, mas chega perto Compressão sempre em dual mono aqui Para preservar as características do lado esquerdo e direito Independente, estou usando o SSL Comp Que não tem cor nenhuma e tal E comprimindo bem de levinho, ó Mesmo trecho O mais importante desse tipo de compressão É que o ataque fique mais longo Tá aqui em 10 Quase o máximo Para preservar os transientes O som da unha, digamos assim Esse impacto Depois um plugin também caro E que faz diferença Que é o split EQ Ele separa o que é nota E o que é transiente E aqui só o que é nota O que é o tonal, o RMS ali Que eu estou reduzindo Para ficar mais claro Vamos escutar só o tonal Isso é o tonal Isso é o transiente Os ataques Infelizmente é um plugin caro Plugin pago, né? Mas está aqui, só no corpo No som da nota mesmo Que eu reduzi um pouquinho aqui Na região de 160 Hz Que tende a embolar Então eu quis reduzir De forma fixa Mas sem alterar o som da unha Depois tem esse inflator Que basicamente ele realça Os harmônicos do instrumento Especialmente os graves Da forma que eu estou usando aqui Tá? Quando ele está com esse Band split habilitado Ele funciona muito bem Para um instrumento Que você quer que soe maior Mas sem escutar Distorções percebidas E tal Sem ele habilitado A gente já escuta uns Uns rachadinhos Que para outro estilo é legal Mas não para um violão solo Com Sem Comenta aí quem conseguiu Perceber a diferença É sutil E não está tapeando volume não Eu reduzi aqui o output Para ficar no mesmo lugar A percepção, tá? Se eu não colocar esse output aqui Mais baixo Ele vai soar alto pra caramba Eu vou achar que o plugin Está fazendo muito mais Do que ele está fazendo É uma super sutileza Mas que soa mais profissional No fim das contas E para fechar Basicamente um filtro aqui Nas extremidades do grave Do agudo Isso foi o que eu fiz Pensando no timbre do violão Ele já estava bom Eu só Domei ele Para ele ficar contido no lugar Para eu conseguir também Ter volume Ter pressão Mas de forma musical De forma bonita Antes de falar dos canais auxiliares Não quero esquecer de comentar Que o meu curso de mixagem E masterização Está aberto sempre Tem um link no card aqui, tá? Você tem acesso por dois anos É um curso todo online Mais de 26 horas de curso Você pode fazer no tempo Que você quiser Dá pra parcelar em 12 vezes Sem juros Então não perca Clica aqui no card Eu tenho certeza Que tem vários alunos Assistindo esse vídeo aqui E entendendo tudo Que eu estou falando Canais auxiliares Tem duas salas Uma super curta Vamos ouvir ela em solo E outro trecho da música Pra não cansar aqui E outra bem longa Qual foi o objetivo aqui? A sala curta Eu queria aumentar O tamanho do violão Então o violão é isso Eu queria que ele soasse Um pouco maior E o reverb longo É pra espalhar Daquele som de sala Se pegar gravações antigas Captadas em Grandes salas de concerto Algumas tem uma sonoridade Quase assim Do reverb Que é captado Tão de longe Que a gente escuta Muito mais o som da sala Do que o som do violão Isso é uma coisa Que eu acho Que não converte bem Pensando assim No mundo moderno Pode usar Pode fazer isso? Claro Mas aqui não é O que a gente queria Nem eu Nem o Glauber Mas também a gente Não queria um som seco De violão Assim Sem reverb nenhum Parece que está com a cabeça Dentro do violão E a percepção do violonista A boca do instrumento Está aqui embaixo A cabeça aqui em cima É um mix Do som direto do violão Com a somatória da sala Por isso que tem duas salas aqui Então eu vou trazer um pouco Daquela percepção Da sala captada de longe Só que de forma muito controlada E vou aumentar um pouquinho O som do violão Com essa sala Bem curtinha Que dá essa percepção Que o violonista tem O som não sai direto No ouvido dele Então ele sempre escuta Um pouquinho de sala assim E um pouquinho Do som direto do instrumento Para essa sala Eu usei a mesma sala Nos dois aqui Que foi o Room Da Valhalla Valhalla Room Para quem está no Logic Usa o Space Designer Tem salas até melhores Só que esse aqui Ele vem mais pronto assim Eu acabo usando por praticidade Não é porque soa melhor não Para ficar bem claro E o pulo do gato é o seguinte Como eu não quero perder O som seco Pre-delay sempre Sempre que você não quiser Perder a precisão Do som Eu não quero perder A precisão das dedadas Nas cordas ali Então o pré-delay Em 10 milissegundos É um bom ponto de partida E super curto Praticamente meio segundo Só que esse reverb dura Tirando o outro Vamos ver sem Esse reverb curto Com Sem Com Notou É quase um pequeno Corus ali Mas não chega a ser Corus não E na sequência Tem aquele Supressor de ressonância Que eu comentei no início Praticamente igual Que eu configurei no início Só que aqui eu coloquei em hard Então ele é mais agressivo Tá Ele controla o som da sala Então eu não preciso matar Tanto o grave da sala Porque ele vai controlar os excessos Só o som dele Pronto No outro aqui Se eu coloco só a sala Olha que interessante Aqui Tem um pulo do gato legal É um pré-delay De 12 milissegundos Quase igual E um reverb que dura bastante 2 segundos e meio Só o reverb Com o violão O reverb fica excessivo Muito Especialmente porque Eu não estou filtrando Nada dos graves Aqui desse reverb Se eu coloco Os outros processamentos Olha como é que A gente sente o reverb Mas ele não atrapalha O violão Então eu trouxe Aquela percepção de sala grande Mas mantendo a precisão do violão Isso não é muito fácil não Tá Primeiro Plugin É um plugin de gain aqui Que eu só inverti a polaridade Do sinal que está entrando Quando eu inverto a polaridade Eu crio um problema de fase De propósito Eu quero que esse reverb Soe mais no side Do que no mid ali Depois o som da sala Que eu acabei de mostrar E na sequência É um super filtro Aqui nos graves e agudos Então de forma fixa No equalizador Eu limpei mesmo Supressor de ressonância E mid side Igual Praticamente igual Ou igual Que eu fiz no outro reverb Um plugin de gain na sequência Só para reduzir o volume Que estava meio alto E por último O que faz muita diferença O mesmo plugin de novo Supressor de ressonância Num preset que chama flat start É uma linha reta ali Que qualquer coisa que passar Que ressoar demais Ele vai reduzir Ataque e release No mínimo O mais rápido possível O que eu quero Quando tocar o som seco do violão Vai comprimir ou reduzir Eu não sei se esse plugin Comprime ou só reduz volume Ou uma somatória das duas coisas É um enigma Ninguém sabe Então ele reduz No reverb Toda vez que o violão toca Vamos escutar Só o delta Só para ouvir o que ele está fazendo Louco né Qual que é o caminho Para chegar nisso Aqui em sidechain Você vai buscar Estou com o nome errado aqui Porque eu estou usando O software configurado Para outro tipo de sessão Tá Mas o bus 65 É literalmente Essa entrada aqui Que é a somatória do violão Então o violão seco Está vindo aqui para esse plugin Eu habilitei o sidechain dele Toda vez que toca esse som seco Ele usa essa informação Para reduzir aqui Como está no ataque No mínimo Release no mínimo Ele vai pegar só os transientes iniciais E reduzir imediatamente Isso me libera espaço Para ter um reverb Um pouco maior Mas mantendo a precisão Das dedadas na corda ali É bastante avançado Isso aqui é bastante avançado Tem que fazer testes Está no modo hard Para ser bastante agressivo também Isso faz muita diferença Se eu coloco sem os reverbs O mesmo trecho Não é simplesmente abrir o reverb lá Isso ia embolar Ia perder a precisão do violão E agora Pensando no que eu fiz de master Minha mix master aqui É tudo junto É um projeto visualmente simples Mas eu acho mais complexo Do que a maioria das coisas Que eu faço na real Porque cada db conta Cada movimento que eu faço conta Por que eu aumentei um db em mil hertz Tem que ser justificado Porque eu estou falando de um violão solo Que soa muito bem Sem nenhum plugin Então tudo que eu fizer aqui Tem que ser para somar Eu não posso fazer doideira nenhuma Em uma música moderna Em uma música pop Alguma coisa assim A gente pode fazer doideiras Aceita Ah, saturei demais Ou um pouquinho menos Às vezes nem vai fazer muita diferença O estilo permite A gente ser meio doidão Aqui não Tem que ser mais planejados Todos os movimentos E antes de falar dessa master do violão Um outro lembrete Para quem quer contratar Me contratar Para fazer mixagem e masterização Eu peço para não colocar Nos comentários do vídeo Porque nem sempre eu vejo O canal começou a crescer bastante agora Finalmente E infelizmente eu não consigo responder Todo mundo mais Eu tento, tá? Mas se você tem interesse nisso Clica no card aqui Que vai um formulário No meu e-mail É um formulário do Google Que pega o seu nome E-mail WhatsApp Se você quiser deixar Que eu entre em contato por lá E uma descrição da sua demanda Eu priorizo responder essas coisas Porque chega uma cópia lá no meu e-mail E por favor Não mande perguntas sobre o YouTube Lá nesse formulário Que eu não respondo É só quem tiver interesse Em mixar e masterizar comigo Clica no card Tá na descrição também De todos os vídeos De agora pra frente Eu vou deixar Para ficar uma coisa mais prática Tá? Que aconteceu várias vezes Com muita frequência De pessoas entram em contato Sei lá lá no Instagram Ou achar o meu WhatsApp De alguma forma Pra me explicar que Fez um pedido de orçamento Tem duas semanas E eu não respondi Comentário do YouTube Pra isso não é legal Tá? Até porque eu não vou ficar expondo A informação de ninguém aí Né? Vamos lá Master O que que tem aqui De interessante? Primeiro plugin É só pra reduzir Tá? A mix ficou volumosa demais Eu reduzi 4 dB aqui praticamente Aumentei aqui no spread Do próprio Logic É um plugin Olha só De 480 Hz pra cima Ele aumenta a informação No side Só pra ter um pouquinho Mais de imagem estéreo Do violão Nem vai fazer diferença Quase nenhuma Aqui É muito sutil Sem? Com? É, pra mim faz a diferença Até grande Porque eu já acostumei Com a sonoridade Mas é sutil É só pra quem Especialmente quem ouve de fone Perceber esse violão Um pouco maior Na sequência Um plugin caro Que é o Goofos É, Master Entre Mais ou menos aqui 60 Hz E 300 e poucos Hz Foi onde eu coloquei ele Trabalhando Explicando de forma Prática O Recover Quando aumenta Ele dá uma engordadinha E o Tame Dá uma emagrecida Só que ele é um plugin inteligente Usando inteligência artificial E tal Ele faz sei lá Quantos movimentos por segundo ali Pra aumentar A gordura do instrumento Sem gerar problemas De equilíbrio Da mesma forma Que ele reduz O que tá em excesso Sem gerar problema de equilíbrio É complexo Mas é bem sutil O que eu fiz Olha só Ele praticamente tá ali Reduzindo um pouquinho Do médio grave E aumentando um pouquinho Do grave Dá pra viver sem ele? Facilmente Tá? Ele não muda o jogo aqui não Um equalizador normal Depois só reduzindo aqui 170 Hz Que ainda tava sobrando De forma fixa Por isso que eu equalizei Um limiter Aqui Importante Tô usando o Pro L2 Da FabFilter No modo safe Quando toca muito forte O violão Pouquíssimas notas Que ainda tão forte Ele abaixa o volume Quando tá nesse modo safe Tá? Ele é um limiter Que não gera nenhum tipo De distorção Nada, 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 nada Pode usar de boa Só que é isso Ele reduz o volume Pra música Que precisa de transientes fortes Melhor não usar Esse modo aqui não Na sequência Na sequência tem algo Que eu comecei a usar Em algumas mix E aqui no violão Eu gostei Que é o Sharon Hughes Da Plugin Alliance E basicamente Eu gostei da cor dele Assim Os harmônicos Que ele colocou Ele quase não tá comprimindo nada É um compressor Sem Vai mudar o volume aqui Com Ele dá uma corzinha bonita Gostei Depois O nosso querido Sue Tem um preset Que chama Balance to the Grammy Awards Tá? É um Ele vem todo diferente É um presetão Que eles colocam Pra amenizar regiões Que geralmente São problemáticas Eu acho que tinha Até alguma coisa Aqui no agudo Mas eu deixei só A região do grave Barra médio grave Aqui pra reduzir Um pouquinho mais Pra domar um pouco mais O violão Depois Um compressor Em estéreo Não é dual mono Pra ter o LR Um pouquinho mais próximo De volta Tá? Quando a gente comprime Em estéreo Ele comprime os dois lados De forma parecida Mas quase não tem compressão Se me lembra bem É Quase não move aqui A redução de ganho Só que não é SSL comp E esse é um comportamento Legal dele Às vezes não comprime nada E mesmo assim A gente tem a sensação Que aproxima um pouco Na sequência Outro inflator Só que aqui Com Com essa curva No mínimo possível Ele gera um pouquinho De nada de harmônico É o mais sutil possível Quando coloca ele No mínimo Aqui eu coloquei Se me lembro bem Foi só pra tentar Ter um pouquinho mais De volume mesmo Nesse violão Tá? Vamos ver alguma diferença Sem? Bom Ganhei um pouquinho de volume E pra fechar Simples objetivo O Pro L2 aqui No modo Buzz O Buzz aqui Ele gera um pouquinho De nada de distorção Quando reduz Quando limita Mas não é perceptível Se eu colocar em uma parte forte Ouça esse trecho aí E me fala se tem alguma distorção percebida Claro que tem um problema aí Que o YouTube Ele dá uma comprimida Nesses áudios Então você não escuta a real Mas tenta aí Limpíssimo, né? É limpíssimo aqui Porque eu tô colocando O oversampling Em oito vezes Mas na verdade Tem uma pequena distorção Quando coloca essa caixinha aqui A gente escuta o que ele tá acrescentando Quando limita Ó Viu esse Ele acrescenta isso Só que no meio do todo A gente não consegue perceber Só em um ataque ali Coisa rápida Passageira Então não atrapalhou O som do instrumento E com isso Tem um violão Que na média No todo Vai tá por volta De menos 14 Menos 13 Que é um volume Bastante alto Pro violão solo Só que é aquilo Ele soa natural Soa orgânico Mas ele tá Com um volume bastante alto É um desafio Nas mixagens modernas Assim Como chegar Num violão solo Eu falo, né? Se fosse uma banda aqui Rock and roll Aí a média já vai lá pra cima Menos 14 é muito baixo Mas pra um violão é ótimo Porque É um padrão que geralmente As plataformas tocam Não que tenha que mandar No volume que eles querem É porque não é legal Mandar mais baixo Tá? Quando manda mais baixo Algumas Colocam algum limiter ali Pra apertar um pouco mais a música Eles meio que masterizam A sua música Não é legal Então na maioria das situações Esse violão vai soar Bastante competitivo E continuar sendo bonito Um violão natural Como tem que ser É isso Espero que vocês tenham gostado Da explicação Não esqueça Na descrição aqui tem O meu curso de mixagem E masterização Tá? E pra quem quiser Mixar e masterizar comigo Também Um formulário do Google Pra você entrar em contato E eu respondo O mais rápido possível Valeu Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço